Jesus nos convida a mudar o mundo. Quando Jesus completou seus 30 anos, segundo a mitologia cristológica, ele iniciou sua missão de anunciar a mensagem de Deus. Ele percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino e curando toda espécie de doenças do seu povo. O Frófono se espalhou uma grande multidão vindo da Galiléia, de Jerusalém, da Decápole e da outra margem do Rio Jordão, o foi seguindo, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 4, 4, versículo 23 e 25. Então, Jesus foi passando por várias cidades, Carfanão, Caná, Nazaré, Garibé, Samaria, Judé, Josalim, Beném e as pessoas do outro lado do Jordão, de Decápole, Pérez e Jericó, foram até ele. Sinagógico é o local de laçar a casa de Deus, onde Jesus muito frequentava para dar os seus ensinamentos. Jesus veio ao mundo para anunciar aos homens o amor de Deus. Vamos ver como Jesus cumpriu a sua missão. Naquela época, ele percorria os lugares, fazia milagres e contava muitas histórias. Jesus quer que nós continuemos a espalhar a sua mensagem de amor, que está na Bíblia, na Sagrada Escritura. Pensem na mensagem de Jesus, na mensagem que Jesus gostaria que vocês anunciassem atualmente. O que será que Jesus gostaria que a gente anunciasse para o mundo atual? Jesus ensinava as pessoas a fazer somente as coisas importantes para Deus, as boas atitudes. Certa vez ele diz, né? Não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões descobrem e roubam. Juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e os ladrões não descobrem e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração, segundo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Quais são os tesouros da terra e quais são os tesouros do céu? Qual que é a diferença entre um e o outro? O que será que Jesus queria dizer nessa passagem do Evangelho de Mateus? Entre buscar os tesouros do céu e não os tesouros da terra? Essa é uma boa ação que você fez essa semana, né? O que você fez e que, com certeza, agradaria a Jesus, a Deus? Peça para que Deus possa te ajudar a fazer, e o próprio Cristo te ajudar a fazer cada vez mais boas ações, porque Jesus nos convida a sempre fazer boas ações. A mensagem de Jesus foi registrada nos livros, nos Evangelhos, para que nós sempre lembrássemos do que é preciso para termos uma vida feliz. Nos próximos vídeos, a gente vai conhecer muitas passagens dos Evangelhos, que nos contam um pouco mais da vida de Jesus, do que Ele queria nos mostrar. Então, preste atenção e veja que Jesus tinha um jeito muito especial de ensinar. Às vezes, Ele contava histórias e fazia comparações para mostrar ao povo o que Deus queria. Essas histórias ou comparações são chamadas de parábolas. Da indústria, Ele também fazia vários milagres e mostrava o seu poder como o Filho de Deus. Você vai gostar e aprender muito. Não perca, né? Mudamos o mundo quando sabemos ouvir. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Você já reparou quantas coisas acontecem na nossa vida às quais nós nem damos atenção? Vamos ver algumas situações aí e pensar nesses questionamentos. Espera um pouquinho. Aconteceu uma coisa muito importante para eu falar com você. Agora não dá, estou com muita pressa. Como você acha que uma pessoa se sente quando fala, vai falar alguma coisa importante com outra, a pessoa fala que não pode ouvir porque estou com pressa? Eduardo, meu filho, você vai cair? Eu sei. O que eu estou fazendo? Não vou cair, não. Aí vai cair e machuca. Será que o menino, as crianças dão atenção aos seus pais? Será que os ouvem, os obedecem? Será que ele se arrependeu depois do que fez ao se machucar, ao quebrar a perna? Muitas vezes as pessoas falam com a gente e nós não damos atenção. É muito importante ser atento a tudo o que nos dizem. Quando ouvimos com atenção que as pessoas falam com a gente, estamos demonstrando carinho, amizade, respeito. Esse mundo pode ficar muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Será que você está vendo? Até a próxima.